Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que tem muita gente nova no canal, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz por você fazer parte agora da nossa família. Então eu sei que pode ter muita gente que ainda não conhece muito bem a minha vida, não conhece muito bem a minha trajetória. Então hoje eu vim explicar como que eu vim parar aqui em Portugal, tá bom? Então vamos lá, vai ser um resuminho aí da minha vida pra você que ainda não me conhece muito bem, tá bom? Bom, meu nome é Natália, tenho 27 anos e moro fora do Brasil há 4 anos. Na verdade, em maio vai fazer 4 anos que eu saí definitivamente do Brasil. A princípio fui pra Irlanda pra fazer um intercâmbio, morei lá por 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio maravilhosos, foi uma grande experiência. Tem um monte de vídeos aqui no canal falando sobre isso, então tem uma playlist sobre intercâmbio, sobre Dublin, sobre Irlanda. Tem muito material bom aqui no canal, então se você tem o interesse de saber um pouquinho mais sobre isso, sobre minha vida lá na Irlanda, sobre intercâmbios, procura a playlist, tá? Que tem muita coisa bacana. Mas enfim, eu morei lá por esse tempo, né? E depois como o meu visto de estudante de línguas estava acabando, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Então eu tinha que saber se eu ia continuar lá na Irlanda pra fazer uma outra graduação, se eu ia fazer um mestrado, ou se eu ia pra outro lugar, se eu ia voltar pro Brasil, enfim. Qualquer coisa, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Porque o final do ano estava chegando, o meu visto ia vencer, e eu tinha que tomar uma grande decisão. Que não foi fácil, não foi fácil mesmo. Eu já estava quase 3 anos no país, eu amava aquele país, ainda amo, mas eu era muito apegada e, poxa, mudar de novo de vida, sair de uma realidade que eu gostava tanto, que eu tinha me adaptado tão bem, foi muito difícil, mas eu tinha que tomar uma decisão. E eu não queria fazer uma outra graduação, eu já tinha minha graduação de turismo, eu sempre gostei muito, e eu não queria voltar pra ficar lá apenas pra fazer uma graduação só por fazer, só pra falar, ah, vou ficar mais tempo na Irlanda, né? Eu queria ficar lá, mas eu queria ficar lá fazendo uma coisa que eu gostasse. E fazer uma nova graduação não estava nos meus planos. E fazer um mestrado, também foi bem complicado, porque o mestrado lá era muito caro. Então eu teria que trabalhar muito mais, o problema não é nem se eu trabalhar, se eu tivesse que trabalhar, eu trabalharia, só que estudante tem um limite pra trabalhar, né? Estudante não pode trabalhar muitas horas por semana. Então eu, com aquelas horas que eu trabalhava, eu não ia conseguir chegar naquele valor, pra ficar só um ano fazendo mestrado, e depois de qualquer maneira teria que ir embora. Então, eu andei ponderando aí as possibilidades, claro que teriam outras possibilidades, né? Eu não precisaria vir embora, eu poderia tentar outras coisas, mas eu preferi ser racional do que emocional nesse momento. Por mais difícil que parecesse, né? Por mais difícil que fosse, eu preferi ser racional. Foi aí que Portugal entrou na minha vida, né? Eu sempre gostei de Portugal, eu sempre tive o sonho de conhecer Portugal, até que em janeiro de 2016 eu resolvi vir pra Portugal pra conhecer, eu vim pra Lisboa, conheci Lisboa, gostei muito, e a partir daí eu comecei a pesquisar sobre as universidades aqui. Comecei a pesquisar sobre os cursos, sobre os valores, sobre as cidades, e chegando mais pro meio do ano, eu falei, olha, eu vou fazer a minha inscrição, vou procurar os cursos que eu quero, fazer a minha inscrição, e depois eu decido, se eu passar, eu vejo se eu vou, se eu não vou. Foi assim que eu fiz, eu me inscrevi em duas universidades, a Universidade de Évora e a Universidade de Aveiro. As duas eu me inscrevi para o mestrado de turismo. E eu me inscrevi e simplesmente esqueci, deixei pra lá. Escrevi e segui a minha vida. Até que em setembro de 2016, eu fui passar 15 dias no Brasil, já fazia dois anos e pouco que eu não ia pro Brasil, e eu decidi passar 15 dias lá. Só que foram 15 dias tão tumultuados, porque justamente no meu primeiro dia lá, no meu primeiro dia útil, eu cheguei num sábado, na segunda-feira, eu já recebi um e-mail, na verdade, uns dois e-mails, tanto da Universidade de Évora quanto da Universidade de Aveiro, que eu tinha passado, que eu havia sido aprovada. E aí eu tinha que tomar a minha grande decisão. Então, esses 15 dias que eu fiquei no Brasil, eu fiquei resolvendo a documentação, eu fiquei resolvendo a situação de visto, como que ia ser, como que não ia ser, eu tinha que apostilar os meus documentos, o meu diploma, o meu histórico. Eu saí do Brasil sem saber muito bem o que eu ia fazer, eu tava levando os documentos, mas eu ainda não tinha certeza, né? E eu voltei pra Irlanda, e pensei, 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 e ponderei, e falei, não, acho que tá na hora de mudar, eu acho que o meu tempo aqui, agora, acabou. Eu acho que realmente preciso me permitir ir pra uma outra etapa, eu tenho que me permitir agora viver novas experiências. e vim pra Portugal foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão muito acertada também, né? Apesar de, normalmente, ter tido que escolher de uma maneira racional, porque era melhor pra mim, né? Porque era mais barato, era o curso que eu queria, né? Eu não queria ficar na Irlanda por ficar, né? E foi assim que eu decidi. Então, em outubro de 2016, eu saí da Irlanda e vim pra Portugal. E foi, assim, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? Eu me apaixonei também por Portugal, eu fui muito bem recebida desde o início. Então, já fui recebida com sol, já fui recebida com comidas maravilhosas, com pessoas maravilhosas. O curso também eu gostei bastante, inclusive, eu não tô fazendo, tô finalizando o meu curso, finalizo esse ano, né? Então, muitas coisas boas vieram também. Então, é isso que eu falo, às vezes a gente tem que se permitir viver novas experiências. Por mais difíceis que às vezes ela pareça, né? Por mais dolorosas, né? Que muitas vezes ela pareça, às vezes pode ser uma boa decisão. Às vezes você não consegue enxergar essa boa decisão no início. Você pode até achar que é uma coisa ruim. Poxa, mas eu gosto tanto da Irlanda, vou ter que sair daqui? Droga, mas eu não queria. Poderia pensar assim, mas eu pensei, não, eu amo a Irlanda, mas, de repente, o meu tempo aqui, de repente, já por agora mudou. De repente, eu preciso pra Portugal viver a minha vida lá e, quem sabe, no futuro, eu até volte morar aqui, eu não sei, a gente não sabe da nossa vida. Mas eu acho importante a gente se permitir também que a vida vá nos levando também pra novos caminhos. De repente, esses caminhos, né, que a vida, ou Deus, eu costumo chamar de Deus, né, nos leva, pode ser muito melhor do que aqueles que a gente imaginou, né? Às vezes a gente planeja alguma coisa e as coisas não correm como nós planejamos. Mas pense pelo lado positivo. De repente, pode ser melhor. De repente, aquilo que você planejou ia te levar pra um lugar nem tão bom assim. E, de repente, aquilo que Deus tinha planejado pra você pode ser muito melhor, né? Então, essa foi mais ou menos a história de como eu vim parar aqui em Portugal. Já vai fazer um ano e seis meses que eu moro aqui. Tô muito feliz, sou muito grata a Deus, sou muito grata por estar aqui vivendo essa experiência em Portugal. Eu gosto muito do país. Não sei se... Eu sempre falo isso. Eu não sei se eu vou ficar aqui por muito tempo. Não sei se eu volto pra Irlanda. Não sei se eu vou... Siga os seus sonhos. Se planeje. Faça tudo muito bem certinho. Faça tudo certinho também pra não se arrepender e pra sua experiência não ser uma experiência frustrante, né? Então, eu já quero aproveitar e deixar aqui pra vocês... Tô planejando o workshop. O workshop vai acontecer aí no mês de maio, tá? Vai ser um workshop sobre morar fora, né? Vão ser algumas aulas muito inspiradoras e muito bacanas sobre morar fora. Então, se você tem o interesse, se você tem o sonho de morar fora, se inscreva aqui no primeiro link aqui nas descrições que esse workshop vai ser específico pras pessoas que querem, né? Que têm esse sonho de morar fora. Eu não vou abrir pra todo o YouTube porque eu acho um desperdício, né? Abrir pra pessoas que, de repente, não têm o interesse. Eu vou dedicar tanto do meu tempo, né? Tô preparando material tão bacana. Eu quero que realmente as pessoas que querem ver esse conteúdo, que querem consumir esse tipo de conteúdo, tenha um conteúdo realmente exclusivo e bom pra poder desfrutar. Então, se você tem o interesse de participar desse workshop que é gratuito, tá? Você não vai pagar nada, nada, nada por isso. É só clicar aqui e se inscrever, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de me conhecer um pouquinho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchauzinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri